O que é isso? O que é isso? Vou bater um pouquinho para eles passarem por favor Basta ai gente, para ele Não tem medo de passar por favor Cuidado Cuidado Vem passar por favor Deem acesso aos nossos paramétricos Para que prestem o seu corpo Aos perigos E aí, acerta os nossos paramétricos para que prestem, socorro. Patinha?